O governador do estado visitou o Pontal do Ipiranga neste domingo, um dia de muito sol e com praia lotada. Não é comum, mas Paulo Artung compareceu ao balneário acompanhado de diversas autoridades locais e estaduais. Numa conversa com a Rede Sim Linhares, o governador falou sobre a alegria de visitar a praia e analisou que a rodovia que liga o centro ao Pontal do Ipiranga trouxe avanços diversos para a região. Lá atrás, no governo passado, quando a Petrobras fez a metade da obra, trazendo até a unidade de tratamento de gás de cacimba, nós assumimos o compromisso e trouxemos o asfalto até aqui na praia. E você vê aí um resultado bacana. Eu costumo brincar que você traz a rodovia pavimentada, cuidada, junto com ela vem o desenvolvimento econômico. É um vetor de desenvolvimento econômico. Desenvolve atividades agrícolas, desenvolve outras atividades, aqui no caso o turismo. E isso é muito legal. Paulo Artung também aproveitou para analisar a situação financeira do estado. Comemorou o fato de pagar funcionários em dia e poder cumprir com os compromissos principais do governo. Muito bacana também a maneira que a gente conseguiu fechar 2017. Você vê o Brasil aí numa situação grave, uma encrenca de grandes proporções. E o Espírito Santo fechou o ano muito bem. O Espírito Santo lá no segundo semestre de 2017 saiu da recessão econômica, voltou a crescer. Isso é uma coisa extraordinária porque nós voltamos a crescer antes da retomada da Samarco. Então isso mostra a pujança do nosso estado. Quando a gente vê o Espírito Santo destoando do resto do Brasil, sendo uma luz para o resto do Brasil, e vê aqui nesse nosso litoral, em pleno verão, primeiro fim de semana do ano, não é? Abençoado com o tempo bonito, choveu graças a Deus, o estado está todo verde, as praias estão cheias, o estado recepcionando turistas do Brasil inteiro. Enfim, é um motivo de grande orgulho. O governador veio aqui hoje a Linhares, ao portal do Ipiranga, para justamente, junto com o prefeito Guerino, com as lideranças do município e da região, é mostrar a cara, aqui ó, que tem um governador, um dirigente, uma liderança que pode andar na rua, tem o que mostrar, tem o que conversar, vem para ouvir, para sentir, para curtir um pouquinho esses dias de verão. Na presença do prefeito de Linhares Guerino Zanon, o governador falou da união entre os poderes e a ideia de construir uma ciclovia na estrada. Quando pensa assim, numa ciclovia ou numa pista de caminhada, sempre o governo está junto, porque é sempre muito bom a gente poder ampliar os espaços para a população, poder praticar um esporte, por mais simples que seja, mas sair da zona de acomodação, né, e ter um exercício regular na vida, isso ajuda muito a saúde da gente, ajuda muito a estruturação de uma vida saudável. O secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto, falou sobre um curso de gastronomia, anunciado pelo governador, que vai ajudar na economia local. Não fazer curso de gastronomia por todo o litoral do Espírito Santo, numa carreta do SESI Senai, da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, e não ter essa carreta aqui também no município de, aqui em Pontal, aqui no município de Linhares, para poder oportunizar para os nossos cozinheiros, esse treinamento, qualificados, preparando, melhorando o dia a dia. O governador tem certeza que todas as vezes que ele vai em uma determinada localidade, sempre vem atrás alguns investimentos. E o nosso balneário está precisando também desses investimentos. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para Linhares, para o Pontal do Ipiranga. Esses investimentos que ele vai fazer, que traga benefício para o Pontal. Falou-se numa ciclovia, espero que dê tudo certinho, se Deus quiser. O secretário de Esportes do município, Ivan Salvador, citou inovações na programação de verão para turistas e moradores. Estamos inovando, trazendo coisas novas aqui para o Pontal do Ipiranga. Implantamos a tenda cultural aqui, que está sendo um sucesso, a saída do trio elétrico mais cedo para a rua, para que nós possamos estar aí dando oportunidade para as famílias trazerem suas crianças para a rua, isso é muito importante. Tivemos o cinema na praça, uma novidade também aqui no Pontal do Ipiranga. Enfim, não só aqui, como em regência e povoação também, estão acontecendo simultaneamente eventos, shows bacanas, com nossos artistas regionais, isso é muito importante, para que nós possamos estar oportunizando eles, mostrarem seu trabalho aqui e, posteriormente, nós estarmos colocando eles em outras praças a nível de Brasil. Foi do ano passado, está sendo desse ano e queremos ampliar essa participação dos nossos artistas locais em todas as programações nos nossos balneários, bem como também nas festividades no decorrer do ano de toda a cidade. É um momento de valorizar o nosso artista local, tudo caminhando na mais perfeita ordem, conseguimos dar conta dos serviços básicos que precisam ser oferecidos, como a limpeza, a unidade de saúde funcionando e as atividades nos finais de semana, sempre com um grande público, não só aqui no Pontal, mas também em regência e povoação. Então, vamos lá.